Estamos aqui na praia de Ipanema, Rio de Janeiro, vamos começar a garibada. Acho que tá bom pra garibada. Tudo metal, PI, Sandus Cooper, praia do Rio de Janeiro, hein? Vou cair aí pra dentro. Pra dentro, mano, é bom. Resilha, ó. É isso aí, mano. Tô aqui numa pendência danada, repa. Tá dizendo que aqui tem alguma coisa. Tá vendo que ele apitou aqui, se tem alguma coisa aqui. Choritos, choritos. Batata roxo, batata. É, ó, velho. Acho que tá valendo, né? Vambora. Vambora, nego, pro detectorio, vambora. Praia de Ipanema. De Ipanema. Detectores. Pela praja. Olha, pai, a caçada de hoje foi fraca, hein? Achei muita tampinha de garrafa, muito lixo, mas também achei isso. Achei isso aí, ó. Aqui já fui tirado umas moedinha pra passagem, etc. Achei vinte centórios de mil novecentos e setenta e setenta e sete. E foi fraco hoje, a caçada foi fraca. Tchau.